Mala Shrimp Bom, vamos falar um pouco do primeiro prato, né? Mala Shrimp Acho que você conhece, você gosta Eu sei disso Sim, muito bom! É um prato bem simples Com baje e camarão Nosso camarão a gente dá uma marinación rapidinha, né? Base de clara de ovo Só e a baje é crua mesmo É um prato que Na vista é muito sencillo, né? Baje e camarão A gente cozinha este prato com uma técnica chamada Oil Vellet Que é óleo Uma temperatura bem mais baixa, né? Que a gente não consiga fritar a proteína Que é 150 graus mais ou menos? 180? Mais ou menos, 150, 130 graus A gente consiga ter uma textura abeludada, né? No camarão E praticamente branquear os vegetais, que é a baje Depois disso a gente adiciona alho e pasta de pimenta só Então a gente tem que tirar todos esses ingredientes, né? Para conseguir que o molho que é a base de pimenta e vinagre Dê aquele... Explosão! Então é praticamente isso A gente não precisa colocar algum amido para engrossar, nada, não? É só que os mesmos produtos absorvem o molho até sumir E isso é praticamente aquele prato, né? Muito bom, ela é muito boa Eu experimentei, é uma delícia É... No final a gente dá uma finalização com um toque de óleo de gergelim E monta no prato, né? Então esse é o mala shrimp Muito bom! Já me deu água na boca Muito bom!